Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. E no próximo domingo, dia 9, acontecerá em Belém um grande seminário voltado para o público feminino. A Ivna Viana está aqui comigo para a gente entender que evento é esse. Ivna, é a primeira vez que acontece um seminário como esse aqui na Arquidiocese? Isso, é a primeira vez, é pioneiro. Primeira vez a gente vai ter seminários de cura interior somente para mulheres. E como é que se pensa? Como vai ser esse evento? Então, nós pensamos, né? Somente no público feminino, né? Muitos rapazes ligaram e a gente não pode entrar. Não, não pode. Somente para as mulheres, tá? Então, nós vamos focar em temas relacionados mesmo ao ser mulher, né? Porque, assim, com o atendimento com famílias, a gente percebe na mulher aquela sobrecarga. De acúmulo de funções e isso vem trazendo grandes problemas para ela, grandes dificuldades dentro da própria família. Então, esse seminário foi pensado para ajudar essa mulher, né? A se descobrir na sociedade, no mundo cristão. E a partir disso, vocês vão ter pregações especiais para que as mulheres possam entender esses temas. Exatamente. Nós temos pregações de diversos temas que vão envolver todo o sentido do ser mulher cristã no mundo de hoje. Uma mulher segundo o coração de Deus. Quem vai participar com vocês? Nós vamos ter as pregadoras Adriana Arides, que vai lá estar com a gente pregando. A Fernanda Soares, da Canção Nova. E eu também sou uma das pregadoras. Agora, qualquer mulher pode participar? Existe algum critério? Idade, né? A partir de 12 anos, elas podem se inscrever. Não tem limite. A partir de 12, sim. Abaixo de 12, nós temos o espaço Kids, que elas podem também ficar lá. E o tema a ser trabalhado vai ser Criança e Segundo o Coração de Deus. Nossa, que bom. O evento vai ser quando? Dia 9 de abril, tá? De 8 às 19 horas, lá no Seminário São Pio X. É preciso se inscrever antes? Isso. Precisa fazer a inscrição, que pode ser feita na Logos, que fica na 14 de março, entre Gentil e Nazaré, ou através do site www.logosoficial.com.br. E, Vina, vamos convidar então essas mulheres que estão assistindo a gente a participar desse evento tão especial? Sim, com certeza. Então, nós estamos aqui convidando você, mulher, que deseja ser Segundo o Coração de Deus. Nós pensamos esse seminário pra você. Já estamos nas últimas vagas, porque o nosso espaço é limitado. Então, corre lá e faz a sua inscrição. Tá certo. Obrigada, Vina. E um ótimo evento, né, pra todas nós mulheres. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Agora, vamos falar da Semana Santa em Belém. Grandes eventos marcarão a programação nas paróquias. Na Catedral Metropolitana, a movimentação inicia no Domingo de Ramos, com a missa que iniciará na Igreja de Santo Alexandre, a partir de 8 horas, seguindo com a procissão em torno do Largo da Sé, até o término na Catedral. Na sexta-feira santa, o Sermão do Encontro das Imagens de Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos, em frente à Igreja das Mercês, será proferido pelo padre Maurício Dias. Já o Sermão das Sete Palavras, ao meio-dia, na Capela do Colégio Santo Antônio, será proferido pelo padre Agostinho Cruz. No próximo, dia 8 de abril, acontecerá em Ananindeua o show da Adriana Arides, que vai ser promovido pela paróquia de Santa Paula Fracinete. O padre da Morda Mota está aqui com a gente para dar os detalhes desse evento. Padre, qual a ideia de realizar esse grande show nesse momento? Então, a ideia surgiu desde o ano passado, quando nós estávamos já pensando, né, para a festividade desse ano, e lançar um show, né, a comemorativa de abertura, um show de lançamento, né, da festividade. Então, nós preparamos esse show, pensamos qual é o cantor externo que a gente ia trazer, e decidimos, então, trazer a Adriana Arides. Então, esse vai ser um grande show de lançamento da festividade, sendo que a festividade só ocorre em junho. E o show vai ser onde e quando? Na paróquia Santa Paula Fracinete, no nosso estacionamento, no sábado, dia 8, a partir das 19h30. E, padre, como é que está a organização desse evento? Como é que a comunidade está se mobilizando? Então, a comunidade toda tem se mobilizado bastante, tentei fazer com que toda a comunidade participasse. Lógico, temos as equipes, né, que estão trabalhando, principalmente a equipe da festividade, equipe de vendas e patrocínio, etc. Então, tem muita gente trabalhando e, graças a Deus, a comunidade tem se envolvido cada vez mais nesse nosso evento. E toda a renda arrecadada durante o show vai ser revestida para a realização da festividade? Sim. A proposta é essa, né, que toda a renda que nós conseguirmos seja revestida para a festividade. Queremos também fazer com que as pessoas, na verdade, elas sintam-se participantes dessa festividade que nós preparamos com muito carinho e esse show de lançamento, então, vai ser esse pontapé inicial em que queremos que nossos paroquianos, assim também como todas as paróquias vizinhas, façam-se presente, né, e percebam a grandeza, né, dessa festividade que nós queremos fazer esse ano. A gente fala da festividade, Padre, o show vai lançar, mas oficialmente a festividade é quando? Começa no dia 4 de junho e vai até o dia 11 de junho, então, são oito dias intensos também para a comunidade, por isso que nós resolvemos fazer esse show para fazer com que a comunidade se sentisse motivada, né, a perceber que esse ano a nossa festividade vai ser diferente, vai ser um pouco melhor do que fizemos ano passado. E justamente como é que está a expectativa? É a sua segunda festividade à frente da paróquia? Exatamente, a segunda e como assumi ano passado, nós tivemos pouco tempo para montar toda a festividade e agora não, nós tivemos aí bem mais tempo, logo após o término da festividade do ano passado, começamos a montar nova equipe da festividade de lá para cá, temos trabalhado bastante, né, para fazermos essa festividade bem diferente, bem melhor do que foi no passado. E quem quiser participar do show, como é que faz, Padre? Então, estaremos lá recebendo todos, mas temos já vendas de ingressos antecipados, né, em alguns pontos como, por exemplo, a loja do Lírio Mimoso, as Paulinas, a própria loja da Canção Nova, algumas paróquias de Belém, como Santa Cruz, por exemplo, e mais as paróquias lá de Ananindeua, né, ali do entorno da Cidade Nova. Então, esses são os pontos de venda que nós temos para a venda de ingressos antecipados. E também no dia, estaremos vendendo, né, lá na portaria também. Com certeza. Vamos aproveitar para convidar quem está nos assistindo a participar desse show, Padre. Então, convido a você, fiel, católico, que gosta e aprecia a música católica, e principalmente conhece já o talento, né, desse trabalho da Adriana Arides, que já tem tantos anos na música católica, convido a você a participar do nosso evento, a ver, a se entrosar com a nossa comunidade, e perceber que esse momento agora é um momento realmente de muita alegria para todos nós, e você também está convidado a vir prestigiar esse nosso evento. Com certeza. A gente agradece, Padre. Deseja aí um ótimo show. Aproveitamos agora para ir para um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. O Grupo Cementos da Misericórdia, um dos quatro grupos que integram a juventude nazarena, está com inscrições abertas para o Retiro Ágape, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril, no Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides. O Retiro é destinado a jovens entre 15 e 45 anos. As inscrições são online ou presencial, nas quartas-feiras e domingos, na lateral da Basílica Santuário. E agora nós vamos acompanhar os cartazes dos eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. De 13 a 16 de abril ocorre o Retiro de Páscoa da Comunidade de Maradentro, no Centro de Cultura e Formação Cristã. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 3228-4452 ou pelo 999-412770. E no dia 9 de abril ocorre no Santuário de Fátima o Terço com Pedro Siqueira, às 9h30 da manhã. Em todas as quartas-feiras, a Comunidade Semente do Verbo promove uma noite de encontros de formação de casais, sempre às 6h30 da tarde. Informações pelo telefone 3247-2771. Entre os dias 31 de março a 2 de abril ocorre o Retiro Reencontrar. As inscrições podem ser feitas na Comunidade Maíra pelo telefone 3266-8624. E no dia 23 de abril será realizada a Páscoa na Ilha. As pessoas podem colaborar com doações de alimentos não perecíveis. Para mais informações é só ligar nos telefones 3228-4452 ou 999-412770. A partir da próxima sexta-feira haverá um grande encontro para casais aqui na Arquidiocese de Belém. O Luiz Otávio Costa veio aqui comigo para falar desse evento. Ele é promovido pela Comunidade Nova Aliança. É um evento, Luiz, que vocês já realizam anualmente? Exatamente. É a sexta edição do nosso encontro. Tem o nome Quem nos uniu foi Deus. Nós estamos já na sexta edição, no sexto ano. E o que é esse encontro? É um encontro para casais que busca a restauração da beleza da vida matrimonial, que hoje, infelizmente, está perdido. Então, o nosso objetivo é buscar restaurar essa beleza da vida matrimonial. Principalmente daqueles casais que estão em crise, que estão pensando em se separar. Esses são os nossos casais, digamos, preferidos. Agora, existe uma regra? Qualquer casal pode participar? Qualquer casal. Basta que viva junto. Não precisa ser casado na igreja. Se for amigado, se for... Nós acolhemos esse casal. Assim como Jesus acolheu a todos, nós também... Se você, mesmo eu não sou casado na igreja, você... Aqui é o seu lugar. Esse retiro é para você. Claro que os casados também estão super convidados a participarem conosco desse retiro. E como é que é a programação do encontro? A programação começa na sexta-feira, dia 7 de abril, às 18 horas. Aí nós temos o sábado todo e o domingo, após o almoço, nós encerramos. Aí, lá na Casa de Retiro, durante o final de semana, nós temos pregações, nós temos muitos momentos de oração. Nós zelamos muito pela oração, porque nós acreditamos que, através da oração, através da cura interior, é que cada pessoa pode se encontrar consigo mesma e, consequentemente, poder se dar para o seu cônjuge, através do encontro pessoal. Então, nós trabalhamos muito a questão da restauração da história pessoal, para, consequentemente, restaurar o matrimônio. Agora, você mencionou que vocês já estão na sexta edição. Que resultados aí vocês trazem desses outros encontros? São realmente positivos? Olha, nós podemos, pelos testemunhos que nós temos, de que muitos casamentos foram restaurados. Pessoas que foram para o retiro já querendo se separar. É a última chance que eu vou dar agora. E, após o retiro, tiveram suas vidas restauradas. Tem gente que já chegou no retiro querendo ir embora. Aí, pedimos para dar mais uma chance. Foi lá e, até hoje, caminha conosco. Agora, é preciso fazer uma inscrição prévia para participar? É. No cartaz, pelos telefones 3233-6772 ou 98010-6025. Só você ligar, né? Se tiver alguma outra dúvida, pode fazer a inscrição por telefone mesmo. Nós temos uma conta também para depósito, né? Mas pode fazer por telefone. A gente preenche a ficha direitinho. E também pode procurar a comunidade nas redes sociais, né? Nas redes sociais. No Facebook, só jogar Comunidade Católica Nova Aliança, Missão Belém. Nós temos maiores notícias, maiores informações também lá no Facebook. Tá certo, Luiz. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, só para que você deixe o convite para os casais que estão nos assistindo, para que eles participem do encontro. Então, você, casal, né? Você, esposo, você, esposa, né? Se você está nos assistindo nesse momento, né? Se você sentir torcada, se Deus, né? Está falando com você nesse momento, por favor, né? Deixe-se tocar, deixe-se conduzir. O Senhor quer restaurar o seu matrimônio, né? O Senhor quer fazer com que vocês sejam felizes, porque vocês não foram feitos para a infelicidade. Tá certo. Obrigada, Luiz. Fica o convite, então, todos estão nos acompanhando a participar desse encontro da Comunidade Nova Aliança. Nós vamos agora aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, dia 2, Dom Alberto preside missa de posse do Padre Paulo da Eucaristia, na paróquia São Francisco, bairro do Tapanã, às 7 horas da manhã. No mesmo dia, às 10h30, ele participa de palestra na paróquia de São Marcos, em Marituba. E às 7h da noite, celebra a missa do Crisma, na paróquia da Santíssima Trindade. Entre os dias 3 e 5 de abril, o arcebispo de Belém estará em viagem, retornando na quinta-feira, dia 6 de abril, quando participa de reunião com a diretoria do Sírio, na Basílica Santuário, às 7h da noite. Neste domingo, Dom Irineu estará em visita à paróquia Santa Terezinha, no bairro de Águas Lindas. E na segunda-feira, às 19h, ele preside missa na comunidade Nossa Senhora das Candeias. E na terça-feira, às 10h, o bispo auxiliar celebra a missa no retiro das pastorais da CNBB, no Bosque Rodrigues Alves. E às 18h, ele tem visita pastoral na paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!